O Verão O Verão Imagina ela fazendo Quarta-ti-ti-ti-ti Imagina ela fazendo Quarta-ti-ti-ti-ti Imagina só O Verão está chegando Pra praia desse geral As novinha tão dançando Descendo de fio dental Olha que mina gostosa E mulher maravilhosa Imagina ela fazendo Quadra de sensacional Imagina ela fazendo Quadra de sensacional Olha que mina gostosa E mulher maravilhosa Imagina ela fazendo Quadra de sensacional Imagina ela fazendo Quadra de sensacional Imagina ela fazendo Quadra de sensacional Imagina ela fazendo Imagina, imagina A gente não aguenta Balança, Davi Vamos, balança Aí já não sei Davi É o Junto, hein, papai É nóis Que presença, hein Grupo Presença Só uma presença Estamos